E aí pessoal, tudo bem povo, povos, todo mundo por aí? Como estão aí gente? Tudo certo? De volta aqui no nosso canal, tá? Mais uma receitinha hoje, uma sobremesa aí pra galera. E aí, me digam, como estão? Estão curtindo aí nossos vídeos? Estão... já se inscreveram no nosso canal? Estão compartilhando aí com o pessoal o nosso canal? Nos sigam também lá no Instagram, no Facebook e no Twitter, certo? E se inscreve aí quem ainda não se inscreveu no nosso canal. E deixa sempre o likezinho de vocês nos nossos vídeos. Quando puder aí comentar também, fiquem bem à vontade, tá? E galera, quem fizer receitinha, vai lá no canal e comenta. Eu recebo muito recadinho assim no Facebook, mensagem no próprio Instagram. Ah, fiz tua receitinha e tal, um direct e tal. Gostei muito, não sei o que. Deixa o recadinho lá no vídeo, aqui no vídeo, nos comentários. Pra dar ajudinha aqui pra gente, tá bom? Isso aí nos dá mais ânimo, né? Pra que a gente corra atrás de novas receitas, de... Tenha mais vontade de fazer coisas novas sempre, certo? E a gente tenta aqui toda semana trazer receitinha nova pra vocês. Duas vezes por semana, toda terça e toda sexta, tá bom? Então aí, hoje eu vou fazer aqui com vocês uma receitinha aqui bem básica de uma... É tipo um iogurte, uma sobremesa dessas, normalmente sobremesa láctea, né? É um iogurte, aquele bem cremoso de chocolate. Nos mercados tem aí algumas marcas com vários nomes. Eu acho que um dos mais famosos é o Danete. Então, a gente vai fazer hoje aqui um Danete, só que sem o leite, né? Sem a lactose. Tô usando aqui chocolate, chocolate vegano, tô usando o leite vegetal. Então, assim, bem interessante e fica muito gostoso, tá bom? Então vamos seguir aqui com a nossa receitinha de hoje, beleza? Deixa aí a curtidinha de vocês, hein? Aqui, pessoal, não vai muita coisa, tá? Nosso material basicamente é o quê? Água, leite vegetal. Eu tô usando hoje leite de amêndoa, tá? Esse meu leite de amêndoa, ele já é saborizado com baunilha e ele é doce. Portanto, na minha receita que eu estarei fazendo aqui, eu vou usar menos açúcar e bem menos baunilha. Mas a receita que vai passar aí pra vocês vai estar com a quantidade correta pra vocês usarem o leite vegetal neutro, tá? O próprio leite de amêndoa natural, tradicional, né? Que não tem nada. Ou leite de arroz. Ou, sei lá, se gostar, o leite de coco. Qualquer um desses leites vegetais vai ficar muito bom, tá? Tô usando aqui açúcar demerara. Aqui é fécula de batata, tá? Tô usando aqui, gente, chocolate vegano. É chocolate sem leite, sem glúten. E ele é praticamente amargo. Ele é chocolate 70%. Ele tem o gosto do cacau bem forte mesmo. E aqui eu vou usar um pouco de chocolate em pó 50%. Ele também tem um pouquinho de açúcar, tá? Mas não tem leite. Uma pitadinha de sal, certo? O sal, qualquer coisa doce que for fazer, sempre coloque uma pitadinha de sal porque o sabor é outro, tá? Melhora muito. E a essência de baunilha, certo? Eu vou fazer nosso iogurte. Eu vou colocar em potinhos assim. Potinhos descartáveis com tapa, tá? Você pode usar taça, você pode usar vasilhinha de vidro, da forma que vocês quiserem. Eu coloco assim porque esse aqui vai pra geladeira. Meu filho não é aquela criança que pede, ele simplesmente invade e pega. Então, no vidro eu acho mais perigoso. Portanto, eu sempre opto por vasilhas plásticas, tá? Vamos começar aqui o nosso iogurte, nossa sobremesa, tá? Eu vou acrescentar, vou colocar aqui logo. Já tem aqui um pouco de água. Eu vou colocar aqui a nossa fécula de batata pra dissolver antes de ligar o fogo. Pra que ela não fique empelotada, tá? Vou dar aqui uma misturadinha. E ela é tão fina que ela tem dificuldade pra sair. Quando sai, sai sujando tudo. É muito leve. Muito fininha ela. Então, fécula de batata. Dissolvendo na água. Mais água. Aqui, pessoal, tá bem dissolvido. Tá vendo aqui que tá branquinho, tá bem dissolvido. Tá? Aqui agora eu vou acrescentar o leite. O açúcar. Gente, açúcar é o seguinte. Vocês vão colocar e à medida que vocês forem cozinhando, vocês vão experimentando. Tem gente que gosta mais doce, tem gente que gosta menos doce. Então, assim, é bem complicado. E também devido o chocolate. Se você usar cacau em pó, ele não tem açúcar. Se você usar chocolate em pó, ele tem um pouco de açúcar. Então, o que eu aconselho? Testa sempre o açúcar, tá? Outra coisa que, se você não tiver... Ah, é difícil achar aqui chocolate sem leite. Chocolate em barra, sem leite. Chocolate vegano. Gente, faz com o cacau em pó. Sem problema nenhum. Eu vou deixar as duas opções pra vocês na descrição da receita, tá? Eu vou acender aqui, certo? Pra começar a aquecer isso. Pra poder colocar o nosso cacau. Ou o nosso chocolate em barra. Aqui eu coloquei o leite, a água, a fécula de batata, o açúcar e o sal. O chocolate em pó. Eu vou colocar já já o chocolate em barra. E a baunilha só vai quando a gente desligar o fogo. Depois de apagado, aí a gente coloca a baunilha e dá uma mexidinha pra agregar a baunilha ao nosso mingau, né? Que vai ficar um mingauzinho a princípio. Depois ele vai endurecer. Depois que ele gela, ele fica cremosinho. Ele não fica duro, mas também não fica aquele mingau liso. E ele já fica mais cremoso mesmo. Aqui, pessoal, começou a ficar consistente. Aqui agora eu vou colocar o chocolate em barra. E agora terminar de cozinhar. Mexam bastante com cuidado pra que o chocolate derreta, tá? E misture de forma homogênea. Misturem toda a massa. E aqui, nesse ponto, vocês podem experimentar o açúcar se tá a gosto de vocês. Tá bom? Tá vendo aqui, ó? Aqui ainda tem umas bolinhas, ó. Isso aqui é o chocolate que ainda não derreteu completamente. Olha só. Ele fica assim, a consistência dele aqui. Ele tá cozido. Vocês estão vendo que ele já está criando aquelas bolhas grandes e soltando do fundo da panela. Tá? Ou seja, está cozido. Aqui, ó. As bolhas, os bolhões se formando. Tá vendo? Ele tá cozido. O que acontece? A consistência dele é essa aqui. Depois que ele gela, ele endurece um pouquinho mais. Então, às vezes... Aí é aquilo. Questão de gosto. Se quiser um pouquinho mais mole, que ele fique mais cremosinho, você pode pôr nesse ponto aqui um pouquinho mais de água ou de leite. Mas pouca coisa, tá? Falando porque aqui, meu filho mais velho ama isso, mas gosta mais cremoso, mais molinho. O outro já não se importa muito. Então, às vezes, eu deixo ele um pouquinho mais fino. Boto um pouquinho mais de leite. Tá? Mas isso aí é a critério de vocês. Eu aconselho o quê? Faz a primeira vez. Na segunda, você vê, ah, eu queria um pouquinho mais mole. Aí, coloco um pouquinho mais de leite. Tá? Mas não tanto. Tá, gente? É pouquinho, pouquinho mesmo. Eu acho que a consistência tá boa. Talvez ele fique um pouquinho mais durinho depois de gelado. Quer dizer, talvez não. Ele vai ficar um pouquinho mais durinho depois de gelado. Mas eu não sei se a consistência vai ficar ruim. Pra mim, tá boa. Tá? Aqui, nesse ponto, a gente desliga. Tá? Aqui eu desliguei. E vou colocar aqui agora a nossa baunilha. Tá? Coloquei. Mexi. O cheiro é delicioso. Tá? E aqui agora a gente vai esperar esfriar. Pelo menos deixar ele morno. Quando tiver morno, o que vocês vão fazer? Vão dar uma batidinha com a colher. Porque o que acontece? Isso aqui vai formar uma natinha em cima. Vai ficar uma camadinha mais grossa. Mais ressecada. Então, vocês vão dar aquela... Volta e meia, vocês dão aquela batidinha aqui. Tá? Que é pra essa nata não se formar. E, quando tiver frio, ou pelo menos morno, aí sim, vocês vão colocar nos potinhos de vocês. E levar pra geladeira. Certo, pessoal? O grau de dificuldade aqui é zero, né? Zero, zero. E aproveitar aí. As crianças em casa. Aqui em casa, pelo menos, tá sendo um suplício. Porque meu filho em casa, ele quer comer a cada dois minutos. Ele termina de comer uma coisa, já pensando em outra. E já chega me dizendo que está com fome, que quer comer uma coisa. Então, esses lanchinhos aqui salvam a gente na hora do aperto. E, pessoal, nosso danetezinho está pronto. Colocando aqui nos copinhos. Tá, pra ir pra geladeira. Vejam que a consistência está bem parecida com o supermercado. Uma coisa que as crianças aqui têm vício. Do dano de tudo danete. Tá? Então, é isso aqui. Eu coloco nesses potinhos. Eu já falei pela facilidade. Porque meu filho pega toda hora. Então, pelo menos, eu não me preocupo em... Com acidente, né? Só vai comer muito, como sempre. Mas, é isso aqui. Essa quantidade... Essa receita aqui que eu vou... Essa quantidade que eu fiz. Deu isso aqui. Seis potinhos. Ah, seis potinhos. Esse potinho, ele é de cento e... E trinta e cinco gramas, tá? Cento e cinco... Cento e cinco gramas ou cento e cinco... Acho que é cento e cinco ml. Tá, pessoal? E ele tem a tampinha. O que já facilita muito. Já vai pra geladeira tampado sem problema. Então, é isso aqui. Façam aí. Aproveita aí a criançada em casa. Aliás, tá todo mundo em casa, né? Infelizmente, quando a gente fica muito ocioso. Acaba comendo demais. Isso aí, eu já tô começando a sentir na pele. Que a gente começa a comer uma besteirinha aqui e outra ali. E aí, os quilinhos também aparecem. Paciência, né? Mas, assim, com esse período agora tá bem desgastante, né? Todo mundo em casa, acaba ficando estressado e tal. É uma opção legal aí pras crianças. Já que a gente não pode tá saindo tanto. Até pra ir pro mercado também é complicado, né? Então, essa opçãozinha legal. Se você não tiver pécula de batata e quiser colocar o amido de milho, também pode. Tá? Já falei, se não tiver o chocolate em barra, cacau em pó serve. Ou o chocolate em pó, os 50% também fica bom. Aí você só vai ter que equilibrar o açúcar, como eu falei. Experimenta. Sempre experimenta. Que aí vocês vão... Vai ficar a critério aí do paladar de vocês. Mais doce, menos doce, isso aí é por conta de vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Espero aí que vocês façam. Que vocês gostem. Que a criançada aí aprove, tá? Mais uma opçãozinha aí pra vocês. Legalzinha. Videozinho meio corrido. Porque, assim, tá desgastante. Tá estressante. Todo mundo aqui sabe que meu filho é autista. E um autista em casa, sem terapia. Sabe, Deus, por quanto tempo. A situação não tá muito legal. Então, é isso aí. É o que tá dando pra fazer. Eu só não quero parar, né? Então, a gente vai dando aí receitinhas mais fáceis. Videozinhos mais simples, tá? Espero aí que vocês compreendam. E, de qualquer forma, agradeço muito aí a vocês por estarem nos acompanhando. Por estarem nos seguindo. Continue aí se inscrevendo. Quem não se inscreveu. Compartilhe aí com os amigos. E deixe aí o likezinho de vocês. Tá? Obrigadão, gente. Me sigam lá no Instagram. Tá bom? Se fizer, me posta lá e me marca. Beleza, gente? Beijão e até a próxima. Tchau.